Olá, eu sou a professora Aline Doval e vamos dar início à correção do simulado CTSP na parte do direito administrativo. A questão número 4, assim, dizia, acerca dos poderes e deveres do administrador público, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Veja só a assertiva 1. Os excessos e os desvios de poder ocorrem quando o agente atua afastando-se do interesse público norteador de seu ato. Essa informação está o quê, pessoal? Errada. Afastamento do interesse público, ou seja, o desvio de finalidade, está ligado ao conceito de desvio de poder. Abuso de poder comporta duas situações distintas, a do desvio de poder ou de finalidade e a do excesso de poder, que é quando o agente exorbita de sua competência. Então, veja, essa assertiva estaria correta se ela iniciasse aqui. Os desvios de poder ocorrem quando o agente atua afastando-se do interesse público norteador de seu ato. Aí estaria correta. A questão é que os excessos de poder ocorrem quando o agente exorbita da sua competência. Portanto, a informação 1 está incorreta. Informação número 2, essa assertiva 2 aí, falando sobre atos administrativos e controle. Olha, o controle judicial dos poderes administrativos não se afigura tão somente nos atos de natureza vinculada, podendo recair sobre aqueles discricionários. Essa assertiva está correta, pessoal. Aqui no Brasil, nós temos o sistema de jurisdição UNA. Portanto, todo e qualquer problema de legalidade de ato pode ser objeto de controle judicial. Portanto, tanto um ato vinculado quanto um ato discricionário, ou seja, tanto o poder vinculado quanto o poder discricionário, podem ser objeto de controle judicial. Portanto, a assertiva 2 está correta. O controle judicial não se afigura tão somente nos atos de natureza vinculada, podendo recair sobre aqueles discricionários. Um ato discricionário pode ter um vício de legalidade, quando isto ocorre ao controle judicial para anulá-lo. 3. Atentando-se aos interesses coletivos, podemos afirmar que o controle judicial poderá recair sobre a avaliação da conveniência e oportunidade dos atos do administrador. Essa informação está errada. O controle judicial entra no mérito de legalidades, mas jamais no mérito de oportunidade e de conveniência. Os atos discricionários são realizados com base em oportunidade e conveniência da administração pública. É o mérito administrativo, é o núcleo da função típica da administração pública sobre a qual não há controle judicial. Oportunidade e conveniência de um ato não será objeto de controle judicial. O controle judicial se dá nos quesitos de legalidade de um ato. É diferente. Agora, se uma lei disse administrador faça isso ou faça aquele outro e o administrador escolheu aquele outro, não pode vir o judiciário dizer assim não, era para tu ter escolhido isso. A análise de mérito, a oportunidade e conveniência de um ato administrativo não é objeto de um controle judicial. Atos vinculados e discricionários podem ser objeto de controle judicial no âmbito de sua legalidade e não, no caso dos discricionários, com base na sua oportunidade e conveniência. Portanto, nós temos erro na 1, erro na 3. A 2 está correta. Não temos o apenas 2 correto, mas nós temos apenas os itens 1 e 3 estão incorretos. O gabarito da questão número 4 é Equador. Questão número 5. O princípio infraconstitucional que não concede liberdade absoluta ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal é denominado o princípio da... Presta atenção na pegadinha. Quando você viu que o administrador precisa de uma lei para atuar, você pode ter pensado legalidade. Mas se você pensou legalidade, você errou. Porque eu estou procurando um princípio infraconstitucional, ou seja, um princípio que não está na Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Portanto, deveriam ser os primeiros a serem eliminados. Legalidade não é princípio infraconstitucional, não é a resposta da tua questão. Aonde que eu vou ter princípios infraconstitucionais? Supremacia do interesse público, razoabilidade e proporcionalidade, economicidade e indisponibilidade. Então, a resposta dessa questão está entre A e D. A primeira que você tinha que eliminar era a legalidade. Um pega ratão. Então, olha aqui, pessoal. O que significa a supremacia do interesse público? Esse ultra princípio da administração pública é a que dá poderes à administração para, em muitas situações, estar em posição de superioridade em relação aos privados. A gente encontra a supremacia do interesse público nas cláusulas exorbitantes de contratos administrativos, na imperatividade dos atos administrativos. Então, supremacia do interesse público é não conceder liberdade absoluta ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal? Não. Economicidade. O princípio da economicidade é o princípio, né, pessoal, em que é do uso racional do serviço público, da maximização de competências dos agentes públicos e também está ligado, né, pessoal, o princípio da economicidade, quando processual, né, que é a questão da administração ser mais eficiente e menos burocrática. Não responde a tua questão. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é a adequação entre meios e fins para que se atinja o objetivo maior da administração, que é o interesse público. Não apareceu na tua prova adequação entre meios e fins? Nós não estamos falando nem de razoabilidade, nem de proporcionalidade. Portanto, pessoal, o princípio infraconstitucional que não concede liberdade absoluta ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal é o princípio da indisponibilidade, a indisponibilidade do interesse público, que não vai dar ao administrador, né, pessoal, ultrapoderes a ponto de se extrapolar-se o quê, pessoal? A finalidade dos atos. Que é o quê, pessoal? O interesse público. A resposta, portanto, da questão número 5 é letra D, Dinamarca. Então, o gabarito final, questão número 4, Equador, questão número 5, Dinamarca. Cuidem essa pegadinha, pessoal. Indisponibilidade e legalidade são princípios que têm praticamente o mesmo conceito. Porém, como a banca perguntou um princípio infraconstitucional, ou seja, que não está na Constituição Federal, a resposta é a indisponibilidade e não a legalidade. Se fosse o contrário, se a pergunta fosse o princípio constitucional, aí a resposta seria legalidade. Certinho? Um abraço e espero que vocês tenham ido bem no simulado. Se não foram, ainda há tempo de dar aquele enfoque especial naquelas matérias em que você ficou mais perdido. Aproveite a oportunidade. Um beijo e me liga. Um beijo e me liga.